Salve quebrada, salve Brasil, estamos iniciando nossos vídeos ao vivo, nossa live de lançamento de um projeto que vai impactar a comunidade. Gostaria de começar hoje o nosso bate-papo com a frase da música do Chorão que diz assim, Eu vejo na TV o que eles falam do jovem, o jovem no Brasil não é levado a sério, eu vejo na TV o que eles falam não é sério e o jovem no Brasil nunca é levado a sério. E com essas palavras que eu gostaria de começar hoje aqui o nosso bate-papo e já de antemão chamar aqui o meu amigo Gideão e de Alfonso que já está por aqui, deixa eu só fazer o convite para ele aqui no... Aqui mais um, Gideão, aí chamando... Agora é só ele aceita aí, já temos seis pessoas online. E aí? Opa, olha o monstro aí. Boa noite, tudo bem? Boa noite, guerreiro, como é que você está? Estou bem, deixa eu só dar uma aumentada aqui. Está conseguindo me ouvir bem aí? Perfeitamente. Que bom, Gado, que bom. Boa noite, né, primeiramente. Gostei já do seu início aí, pertinente, com a sua colocação. Então vamos nessa, né? E meu público chegando aqui, porque eu entrei primeiro que o Gideão, daqui a pouco dele já está entrando também. E como primeiro vocês que estão aqui, eu vou ter o privilégio de apresentar o meu amigo para vocês. Vamos lá, quem é o Gideão? O único do cara é grande. Falei, cara, resume aí, porque senão não vai caber... É modéstia, é modéstia sua, modéstia. O Gideão, ele tem 25 anos de idade e ele é cria de Paraisópolis. Ele estuda atualmente na Universidade de São Paulo, a famosa USP, e ele também é pesquisador com foco no lazer e turismo e a sua dialética com a periferia. Ele teve contatos com projetos de impacto social, tanto em Paraisópolis quanto na Universidade e no entorno. Já também, já foi guia turístico em favelas. Olha só, depois você conta isso aqui pra gente, hein? Guia turísticos em favelas. E também o Gideão, ele é poeta nas horas vagas, amante da natureza e do prazer. Foi sensacional essa apresentação. Ok, isso, obrigado. E já queria começar aí com vocês, contando um pouco aí dessas suas experiências, antes da gente entrar aí nesse assunto tão bacana, que é o projeto que a gente está desenvolvendo para as comunidades. Claro. Eu acho que antes de mais nada, primeiramente agradecer essa introdução. Muito modéstia e muito bacana da sua parte. É esse início. Eu acho que, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar tendo esse contato com você. Apesar de a gente ter crescido junto em Paraisópolis, a gente tem se aproximado mais recentemente, né? Apesar de cada um... Mas a gente sempre acompanhou o crescimento um do outro dentro de Paraisópolis, apesar de cada um viver ali no seu pedaço, né? Mesmo dentro de um pedaço, né? Então, cada um vivendo ali, mas sempre acompanhando um ao outro. E é interessante notar que esses dias, Gabi, eu estava refletindo sobre a palavra empatia, né? O quanto essa palavra é significativa, singela, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é tão difícil de se colocar em prática, né? Então, eu quero ser um filho melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, mas nem sempre é simples e fácil se colocar no lugar do outro. E eu acredito que você carrega essa palavra empatia embaixo do braço, através da ação gueto, porque percebendo essa ineficiência do Estado em relação ao combate à fome, você vem e consegue, através das suas ações, do seu empenho, conseguir tentar amenizar esse problema da fome, que ainda é tão significativo e tão ruim, e ainda mais diante dessa pandemia, né? Então, já deixo aqui o meu respeito, já falei isso algumas vezes nos bastidores, né? Então, queria deixar isso claro a público, né? Muito bom. Que é isso, hein? Que palavras mais lindas. E recebo aqui de braços, coração, peito aberto. E quando eu ouço depoimentos, assim, de pessoas como você e tal, que veio da quebrada, sabe como é que é, isso me motiva a continuar mais ainda, porque é sinal de que eu tô no caminho certo. Então, muito agradecido de coração pelas palavras, mano. Inclusive, eu queria, só pra finalizar, hoje, eu não tô mais morando em Paraisópolis, faz alguns meses que eu saí, e hoje eu fui aqui no Carrefour, aqui do lado, e durante o percurso pra pagar os produtos que eu peguei, havia um cara meio que no estande pedindo alimentos referente a... pra ajudar a população que tá necessitada, etc. E eu cheguei e questionei pra ele, até que ponto a empresa, esse supermercado aqui, ajuda você? Ajuda vocês. Porque ele só tava pedindo pras pessoas que estavam comprando ali, né, o alimento. E aí ele falou, ó, essa empresa, ela me ajuda com alimentos furados, ou alimento perto do prazo de vencimento. E aí, é uma coisa que eu me questiono. Obviamente, é uma utopia pensar que o Estado vai resolver os problemas da favela, só ele. Então, eu acredito que a sociedade civil, ela tem que se organizar, junto com as empresas, e junto com o Estado, nessa interconexão, e assim combater esses problemas como a fome, que é tão evidente, principalmente na periferia de São Paulo e por aí da fora, né? Então, acho que é importante falar um pouco desse relato que eu tive. E é isso, vamos lá pra frente, né? É muito triste, porque a gente tem notado que a situação no Brasil da fome tá aumentando muito, né? A fome no Brasil cresceu de uma forma que é incontrolável, assim. E se realmente não fosse a força de vontade... A Mayara entrou aqui. A Mayara também faz um trabalho muito legal lá na favela da Borracha, na cidade de Ademar. E se não fosse ela, se não fosse eu, se não fosse nós nos juntando pra fazer pela favela, de verdade, eu acho que estaria mais difícil ainda. E a gente não teria só um número de pessoas mortas também, porém, com a pandemia apenas. E sim, pessoas morrendo de fome, porque, de fato, a fome mata e ela tem sido cada vez mais constante. E eu queria que você falasse, dentro daquele roteiro ali que a gente trocou ideia hoje, sobre aí a diferença, dessa diferença insuportável que tanto te angustia, que tanto te preocupa. Queria que você fizesse um comentário a respeito disso. Então, acho que, primeiramente, eu gostaria de dizer um pouco sobre essa questão de ter saído de Paraisópolis, né? Porque por onde eu praço, inevitavelmente vem essa questão de ser cria de Paraisópolis. Então, eu costumo dizer que os amores, as alegrias, as tristezas, os traumas que eu tive em Paraisópolis, isso transformou na pessoa que eu sou. Então, até mesmo aquela frase do Racionais, né? Que diz que você sai da favela, mas ela não sai de você, né? Então, isso é interessante, porque apesar de eu ter saído de Paraisópolis há um tempo, eu continuo tendo uma ligação muito íntima e muito forte, né? Exatamente. A gente acaba não... Aquilo não sai da gente, né? O linguajar, a postura, algumas marcas que, de alguma forma, ficaram aí na gente e acaba sendo muito presente em alguns lugares que a gente vai. Principalmente quando é um lugar elitizado, enfim. E como que... Assim, pra mim foi muito difícil estudar na PUC, já era uma universidade elitizada. E na USP, como que é estudar na USP sendo da favela, estando em um lugar onde 70% das pessoas são brancas, ricas ou classe média? Como que é isso pra você, cara? Como que foi esse choque, assim? É muito... Eu fico muito curioso pra ouvir de quem estuda lá essa opinião. Então, claro que eu considero que é um privilégio estudar na USP, visto que essas estatísticas confirmam que quem entra na USP geralmente é uma elite mais abastada. Apesar que, recentemente, conseguiu aumentar a entrada de jovens da periferia, negros, etc., na USP. Então, assim, eu sempre tive uma postura firme. Eu sempre procurei lidar com esse cenário dentro da USP de uma forma bem tranquila. Mas, assim, eu sempre busquei ao mesmo tempo levar Paraisópolis pra USP. Então, todos os meus trabalhos referentes na USP teve um pouco de Paraisópolis e isso, consequentemente, teve um pouco de mim. Então, eu já tive alguns estudos referentes ao furto do lúdico em Paraisópolis focado nas crianças. O meu TCC foi sobre o espaço urbano e focado em entender o impacto do rugby na comunidade e nos seus jogadores. Então, isso acabou acontecendo naturalmente. Eu fui levando com força, com determinação. Obviamente que se existia um padrão ali cultural diferente do que eu sempre vi. Entretanto, eu gostei de adentrar nesse novo sistema, abracei e fui lidando. Fui lidando com as diferenças, fui aprendendo também. A partir que você pula o muro, você começa a entender esses novos horizontes, começa a se comportar de uma forma, buscando se colocar no lugar do outro também, entendendo qual é a posição dele, tentando transformar também o pensamento dele, tentando também aprender com o outro. Então, foi nesse sentido. E aí, foi na USP que eu comecei a ter contato com o projeto social, né? Porque foi lá que, a partir desses estudos de Paraisópolis, fui aparecendo. Então, eu já tive projeto de revegetação na universidade. Eu trabalhei numa espécie de estágio num incubador a bits, que ela tinha como foco usar a tecnologia e alguns aspectos educacionais para resolver problemas no entorno da Zona Leste. Como você acabou de citar, eu também já fui guia turístico, principalmente para a Isópolis. Então, eu tive o prazer de guiar alguns alunos da USP, guiar alguns professores. Até então, eu guiei uma aluna de Girona, na Espanha. Eu não sei falar espanhol, mas naquele jeitinho brasileiro, naquele swing, naquele jeito de lidar, eu consegui. E aí, você vai aprendendo, você vai lidando com essa nova realidade, você vai entendendo e, ao mesmo tempo, procurando ser uma espécie de exemplo para mostrar que a pessoa, o seu par, ele também pode. Ele começa a acreditar que pode também pular esse muro, que também pode conquistar. Nossa, perfeita a colocação, velho, perfeito mesmo. E sobre essas visitas, assim, provavelmente as pessoas, elas chegavam aqui, elas tinham um choque, um impacto, tal, uau, essa favela, é tudo aquilo mesmo que eu vejo na televisão, assim. Quando essas pessoas chegaram aqui e se depararam com essa realidade, assim, qual a impressão que elas passaram para você? O que elas falaram depois? Enfim, foi uma visão boa, uma visão ruim? Olha, o turismo e favela é um tema muito delicado, né? Eu, como um acadêmico, eu tenho que tentar não fazer juízo de valor sobre isso e entender ambos os lados, né? Então, os estudos referentes ao turismo na favela é meio complexo e ao mesmo tempo demanda muita coisa. Sim, eles certamente vêm com uma imagem pré-concebida da favela e acabam quando chegam meio que percebem que não era tudo aquilo que eles imaginavam, né? Então, é um choque de realidade até mesmo naquilo que eles imaginavam, entendeu? Que há, sabe, todos esses estígnios, todos esses estereótipos que em certa medida assustam, mas quando eles chegam eles dizem, pô, não era bem assim. E quando eu procurei, quando eu fiz guia turística, meu foco foi focar nas atrativos culturais que a favela oferece. Inclusive, Paraisópolis tem muito. O turismo na favela começa lá nos anos 70, então já vem da Rocinha, tem Vidigal, tem Santa Marta. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que também querendo dar dois passos pra trás pra poder dar dois passos pra adiante, essa questão aí de pular o muro, né? Que eu acho que alguém aí pincelou. E aí, eu tava conversando esses dias com uma amiga minha da Fefe Leste e ela me trouxe um termo muito interessante, né? Que é na questão da evasão do conhecimento da favela. No sentido que esse jovem da periferia, ele se empodera e aí sai da favela buscando novos horizontes. E aí, meio que ali existia dois pontos e eu cheguei e questionei pra ela assim, mas assim, eu não vejo como um problema. Se o jovem, se o favelado, ele quer sonhar, se ele quer morar na Irlanda, se ele quer morar na Nova Zelândia, se ele quer morar nos Estados Unidos, na Vila Olímpia, ou seja lá onde for, se esse é o objetivo dele e ele quer pular esse muro, por que eu, como morador e como ainda continuando nessa favela, por que eu tenho que criticar? Eu acho que eu tenho que admirar. Então, quando dizem que a favela venceu, por exemplo, eu fico ainda um pouco restrito a isso. Eu acredito que o favelado vem vencendo e isso acaba se tornando um ciclo, né? Inclusive, por outro lado, por outro lado, eu acredito que existem pessoas que querem continuar na favela ou por opção ou por uma questão de renda e até então aí está tudo bem. Eu respeito também ambas as possibilidades porque eu vivi de certa forma esses dois mundos e aí, por outro lado, eu penso que essas pessoas que ficam devem também o Estado pensar em instrumentalizar o lazer e as ambiências culturais e a melhoria urbana para que esse morador que escolhe ficar ou fica por necessidade melhore a sua qualidade de vida tornando assim o espaço mais harmônico, né? Então, existem dois lados. O que eu penso também desse jovem que sai e quer viver na Irlanda, seja lá o que ele quer fazer, ele também, muitos estão tentando adquirir esse conhecimento, pulam o muro, mas também buscam dar algum retorno para a comunidade e isso vai tornando uma questão cíclica, né? Pô, tô vendo um moleque pulando o muro ou tô vendo ali, pô, e aí vai se tornando uma questão cíclica, né? Então, tem muito disso e aí, dentro dessa questão existe também uma questão de até que ponto a favela tá integrada na cidade, né? Nessa questão urbana. Até que ponto eu usufruo das questões, dos privilégios que a cidade pode me oferecer? Até que ponto eu tenho conhecimento que eu posso ir no Sesc Pinheiros, né? Até que ponto eu tenho conhecimento que eu posso ir em um determinado lugar, que geralmente é da elite, é de burguês, etc, porque eu também tenho que ocupar esses espaços e eu também tenho que trazer a cidade pra dentro da favela e assim se torna uma questão interconectada, né? Entre a favela e entre também a cidade, né? Então, tem muitas dessas questões aí que eu venho refletindo. Claro que é um posicionamento bem particular, não significa que é uma verdade absoluta, eu acho que a gente tá aqui também pra evoluir o conhecimento, então é mais nesse sentido, entende? Perfeito, eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô toda hora desbloqueando o computador porque a gente tá seguindo o roteiro, né? Então, então a gente pra cumprir esse roteiro de forma mais assertiva e trazer o melhor pra vocês, então se faz necessário que a gente cumpra ele. E na verdade a minha pergunta pra você, meu amigo, foi totalmente proposital pra que a gente até entrasse nesse assunto, porque quando eu falo pra você da impressão que as pessoas têm da favela é justamente sobre o que de fato a gente veio falar aqui hoje, né? E por quê? Porque simplesmente eu compartilhei uma notícia, uma certa notícia da Record e falando assim, pô, de novo a favela tá em evidência, de novo o Paraisópolis tá em evidência, pô, realmente tá sempre de forma boa ou ruim sempre tá passando na televisão. Boa daquele jeito, né? Na verdade boa é ações ali e tal, meio gato pingado, enfim, coisas boas que o Julião citou como o turismo na favela, a cultura na favela e isso não passa. Porém, eu postei isso na rede social aqui no Instagram e a Gideão falou assim, cara, é foda, né, mano? Toda vez, tipo, os caras vêm aqui, os caras destroem a nossa imagem, os caras só falam mal, esse sensacionalista, não sei o quê. E aí a partir dessa abordagem dele, a gente entrou em um debate assim, profundo, um debate praticamente de três dias, três dias falando nesse assunto, assim. Eu falei pra ele, cara, por que a gente não desenrola alguma coisa pra falar bem das ações da comunidade? E aí o Gideão falou assim, cara, legal, vamos pensar em alguma coisa pra tal. E a gente pensou a princípio em ter um canal no YouTube, mas a gente, pô, a gente é muito limitado, não só na questão de habilidades técnicas, mas também na questão de tempo. E ele falou assim, mano, por que a gente não constrói então um documentário e mostra histórias de personagens, de super-heróis da vida real, de pessoas que realmente mudam a vida de outras pessoas através de ações dentro da favela. Por quê? Porque a partir disso, a mídia, porque a partir disso, as pessoas que têm essa imagem da favela, talvez elas mudem um pouco. Então, e aí foi sensacional, porque a gente discutiu e debateu muito. A gente falou, cara, então vamos mandar bala aí e tal. Já pensamos até no primeiro nome pra gente começar nosso documentário e aí a gente tá aqui hoje discutindo justamente sobre isso. Lançamento de uma ação de impacto para a comunidade. Como que vai ser essa ação, meu mano? Eu já falei um pouco aqui, mas discorra mais sobre ela aqui no seu ponto de vista. Pô, interessante. Realmente, realmente isso incomoda, né? E justamente é aquela questão também de a gente buscar levar, não olhar romântico sobre Paraisópolis ou sobre qualquer outra favela. A partir da realidade não inclua, mostrar todos os lados que existem dentro da periferia. E junto a isso, eu acho que tem uma briga aí de foice e faca que entra num contexto dos estereótipos, né? Então, aí a gente passou a refletir, eu passei a refletir também junto com o Gabriel, em que medida esse estereótipo é uma verdade ou em que medida o estereótipo é uma mentira? Fato é que esses estereótipos colocam as pessoas da favela numa determinada caixinha e aí torna essa favela de uma forma única, homogênea, né? Como se todos os moradores ali fossem de uma mesma pegada cultural, de uma mesma pegada política. E aí até trouxe um autor muito bacana que se chama Milton Santos, que discorre um pouco sobre o estereótipo. Ele diz assim, abre aspas, através da tiraria da mídia, através da tirania da mídia, a informação passa a ser ministrada como propaganda. Em vez das promessas de um conhecimento mais verdadeiro dos lugares, com sua variedade de combinações e escolhas, com a produção mercantil enviesada de imagens do mundo e imagens de pessoas, estamos sob a ameaça permanente da manipulação. A imagem estereotipada ameaça a substituir o gosto pela fantasia e pela descoberta. Outro autor, Estopa, traz, para confirmar essa síntese, abrindo aspas, se o olhar em relação à periferia das grandes cidades do país for feito pelo seu exterior, descontextualizado de sua realidade, uma das conclusões a que poderíamos chegar é que os problemas locais seriam insolúveis, quase impossíveis de serem resolvidos e que as pessoas moradoras desses espaços sem alternativa acabariam por levar a sua vida remediando a sua situação apenas sobrevivendo frente às questões acima colocadas. Então, dentro desse contexto, existe aí um significado técnico da favela. Então, se a gente para para pensar, o significado técnico da favela é o quê? É conjuntos subnormais com, em certa medida, com domicílios assim, mal estruturados, falta de saneamento básico, etc. Mas eu gosto mais do significado da favela mais subjetivo, que aí eu paro e penso. A favela em si, ela é multicultural, plural. Lá na favela a gente tem o ateu, o crente, o haitiano, o boliviano. Eu até costumo brincar com meus amigos que na favela é o João que acorda cedo e a Maria que volta de noite sem medo. Então, a favela é plural, é do corre, é de acordar cedo, é de poder buscar novos horizontes e eu acho que é muito nesse sentido. Não sei se você concorda com isso também. Total. Total. E qual a importância então que você, quando você vê projetos como esse, talvez não projetos, mas tá, vamos dizer projetos, vamos ver projetos como esse que nós estamos pensando em desenvolver, na verdade, já dando o primeiro passo para desenvolver, que impacto você acha que de fato ele causa na sociedade, na favela em si? Você acha que ele potencializa o jovem, o jovem favelado? Você acha que ele ajuda esse jovem a se transformar em um agente de transformação de seus amigos, de sua família, da comunidade como um todo, enfim, qual é impacto? O que você sente quando você vê projetos como esse e outros que você pode citar, que você já acompanhou e já se envolveu aí ao longo da sua trajetória como uma cria da favela? Sim, de fato, quando eu já citado, quando existe uma ineficiência do Estado dentro de certos territórios como de Paraisópolis, as ações, as organizações da sociedade civil ajudam a empoderar esses jovens. Então, por exemplo, eu sou de um projeto social, a Associação Crescer Sempre, que me possibilitou conhecer, por exemplo, o vestibular. Eu nem tinha ideia do que era vestibular. Eu nem tinha ideia que era possível estudar de graça numa universidade. Eu não tinha ideia disso. Então, com certeza, essas instituições e essa pegada aí, por exemplo, que a gente está caminhando para o audiovisual, impacta. Impacta. Eu acho que a nossa abordagem desse documentário, eu acho que é na questão assim de buscar não romantizar, por exemplo. Porque o que eu penso é o seguinte, existe uma certa romantização no sentido que ninguém, todo mundo, ah, o Gabriel está fazendo uma ação gueto, ah, o Vinícius está fazendo batuque empoderando as crianças, mas ninguém sabe o verdadeiro corre para que esses projetos continuem mudando a vida das pessoas, sabe? Então, eu costumo colocar que a realidade é nua e crua. Então, é a partir desses jovens, a partir dessas iniciativas que acaba mudando todo um cenário de uma realidade de uma pessoa, né? Eu acho que parte do ponto que se a gente planta uma semente, certamente vai colher lá na frente, né? E junto a isso, esse documentário vem muito nesse sentido, de tentar mostrar essa realidade que muitas vezes é imperceptível. Todo mundo vem lá bonitinho um ponto, mas ninguém sabe qual que ocorre do Vinícius, ninguém sabe que o Gabriel acorda cedo pra caramba e tenta mesclar essa vida com a ação gueto com outros afazeres pessoais e profissionais. Então, eu acho que o documentário vem nesse sentido, né? De poder mostrar essa realidade. E aí... Opa! Né? Por aí, por aí. Não, acho perfeita a sua colocação porque realmente a gente olha é sempre muito o superficial que de fato tá acontecendo ali, mas a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente não sabe, por exemplo, se faltou passagem pra aquela pessoa chegar no dia do curso ali, enfim, se ela teve que pedir carona, a gente não sabe. Então, tipo, realmente, a nossa abordagem nesse documentário vem justamente pra mostrar o que de fato tem acontecido, a importância dessas intervenções e como que a gente pode melhorar e dar mais visibilidade pra esses projetos sociais. E aí você citou o projeto do Vinícius, acredito que até ele esteja aqui, mas é um projeto muito bacana, né? Um projeto em parceria aí com a geração Portela, né? Com a escola de Sama Portela, onde ensina o ritmo, a percussão pra jovens da periferia. Então, é muito massa, entendeu? É muito bacana. Mas também, ao mesmo tempo, é muito difícil fazer isso, é muito difícil manter os alunos, porque muitas das vezes o aluno não tem o que comer em casa, por exemplo. Então, o aluno deixa de ir pro treino, pra aula, pro ensaio. Por quê? Porque ele não tem o que comer. Então, tem todo um negócio por trás, entende? E foi muito legal. Antes de citar isso aqui, eu gostaria de mandar um abraço aí pra todo mundo que tá chegando com a gente. Obrigado aí pelas perguntas, obrigado pra quem tá fazendo os comentários aí. Se tiver alguma pergunta mais direcionada, pode mandar a bala aí que a gente responde. Enfim, então, pra quem não sabe, eu tô aqui com o Gideão, meu amigo, cria de Paraisópolis, dando uma verdadeira aula sobre projetos, impacto social, e falando também sobre o nosso documentário, que logo vai demorar um pouquinho, mas a gente vai começar as gravações logo menos aí. e, mano, pensando nisso, aí eu ia fazer um comentário nessa questão da falta de informação que tem nas escolas, né? Porque a gente fez o curso junto, que na época era o Paz, o Paz, e foi em 2010. A gente fez o Paz em 2010, e foi ali que a gente começou a ter o primeiro contato. E mesmo ali, eu ainda, o primeiro contato com o vestibular, porque eu era um adolescente muito preguiçoso, tal, não gostava muito de estudar, tal, e era meio complicado. Mas, mas você tem ideia, a falta de informação, ela é tão grande que eu lembro que eu fazia o meu primeiro vestibular, e na minha cabeça, quando você fazia o vestibular e passava, tipo, você já tinha a bolsa, porque você passou, entendeu? Você não vai pagar nada. E aí eu lembro até hoje que foi na FESP, na Fundação Escola de Sociologia e Política, lá no centro. Eu fiz o vestibular, cheguei, a mulher, parabéns, você passou. Aí eu, todo feliz, lá fazendo a matrícula, eu falo assim, pô, mas aqui, você só vai pagar, não paga a primeira parcela, mas tem que pagar a matrícula, tal, 500 reais. Eu falei, nossa, 500 reais, não tenho 500 reais. Ela falou, não, mas tem que pagar, tal, a mensalidade é 800. Eu falei, caramba, mano, achei que eu tinha passado. Então, quer dizer, a falta de informação às vezes leva a gente a fazer até alguma besteira, né? Então, então é muito complicado. E o nosso projeto vem justamente pra encorpar isso, pra fazer com que as pessoas se sintam, se sintam pertencentes e elas aproveitem as suas oportunidades. E manda a bala aí, mano. Sem dúvida, eu acho que é nesse sentido mesmo. E justamente jogar uma luz pra esses problemas e pra esse ativismo cultural que existe, né, mano? Então, acho que dentro disso que você falou também do vestibular, etc, a gente também, as pessoas às vezes não acreditam, né? Eu tive um professor, por exemplo, que falou pra mim, ah, você não vai passar na Crescentro, você é muito malandrinho, que eu não sei o quê. Quando eu entrei também na Crescentro, tinha muito algumas coisas assim, ah, você não vai conseguir, não vindo diretamente professores, né? Mas tipo, ah, você não vai conseguir, etc, etc. Mas eu acredito que a gente tem que ir pro corre, né? Como geralmente a gira expressa, né? Tem que batalhar, tem que suar. E eu não tô falando aqui de meritocracia, sabe? Eu não tô falando aqui, ah, você vai correr atrás e vai conseguir. Nem sempre o favelado corre atrás e consegue. Nem sempre ele consegue pelo caminho do estudo, ele consegue também abrir numa empresa, ele consegue também, por exemplo, através da música, de vários fatores o jovem pode se empoderar, né? Então, eu acho que quando eu falo com a galera, principalmente do meu gueto ali, eu falo isso, mano, é difícil pra gente, é difícil, mas vamos correr atrás, vamos pra cima. Eu acho que é nesse sentido que eu acho que vem o documentário também pra mostrar essa força, pra mostrar essa potência, mostrar essa verdadeira realidade, mostrar o talento e é isso, mano, sem vaidade nenhuma e eu creio que é nesse sentido que o nosso trabalho vem, né? E eu acho que eu valorizo muito essas questões de organizações do terceiro setor. Houve recentemente muitas críticas referentes a essas instituições do terceiro setor, mas eu acredito que, volto a dizer, quando o Estado não é efetivamente presente, a gente agarra qualquer oportunidade e vai pra cima, e vai mordendo, e vai conquistando, e vai abrindo seus espaços, então é isso, eu acho que... E claro, vale ressaltar também que a criação desse documentário, o princípio dele é pra ser coletivo, então pessoas que tiverem interessadas a conectar com a gente, eu quero contar a minha história, ou conheço uma pessoa ali que é importante, eu acho que vai ficar legal no seu documentário, ou sou bom com edição, ou sou bom com roteiro, e não sei o que, não sei o que, pra quê? Pra tornar essa criação desse documentário de uma forma coletiva e que tenha um pouco de cada um também, né? E é isso, meu, eu costumo também dizer que assim, o favelado às vezes ele parece um pouco inerte, mas o favelado sempre tá em movimento, seja no pensamento, seja nas atitudes, seja numa conversa ali, seja querendo aprender sobre ações de mercado, seja querendo se tornar advogado, seja querendo através do audiovisual fazer uma crítica política, então, tem muita ideia, tem muita criatividade, eu acho que esse é o caminho, é se mostrar isso, e também não buscando romantizar, mas mostrando que a luta, ela existe, que a sagacidade, ela existe também, e é isso, é jogar a luz nisso, é dar a luz nisso, e é isso, meu, eu acho que todo mundo tem uma história muito forte nas periferias, acho que todo mundo tem algo a contar, né? Seja o cara que entrou na USP, mas seja o cara que tentou abrir uma empresa, seja o cara que tá entrando agora no telemarketing, todo mundo tem uma história muito bacana, eu acho que a da luz é isso, entendeu? Eu também acho, cara, e você falou da palavra romantizar mais uma vez, e me veio mais uma história na memória, não minha, mas até nessa questão de meritocracia que a gente tanto discute, que de uma moça que recentemente, acho que ano passado, ela passou no vestibular da USP e tal, e aí ela estudava no banheiro e tal, ela dormia, não comia direito, e aí o pessoal tá vendo? Se ela consegue, todo mundo consegue, sendo que na verdade o Estado deveria dar condição suficiente pra que eu e você, um jovem periférico, tivesse condições de estudar na USP, por exemplo, e não que a gente tivesse que dormir no banheiro, chorar, passar a noite sem dormir, sabe? Tipo, ficar sentado no chão, ficar sem comer, ficar pedindo carona, e as pessoas romantizam muito isso, tá vendo? Se ela conseguiu, você também consegue, porque você é da favor, não, cara, não é por esse caminho, a gente de fato deveria ter condição pra estudar, e aí por nós não termos condições de estudar, aí a gente tem que se fazer o quê? E tentar uma universidade particular, tentar uma bolsa de estudo, porque a gente não tem condição nenhuma, por exemplo, de entrar na universidade, e aí tem um comentário aqui da Tsunamita, que ela disse que favelado já nasceu com um dom de reinventar, porque se depender do Estado somos aniquilados da sociedade, dá pra ver aqui o conhecimento dentro de família, e Tsunamita, obrigado pelo seu comentário, o Gideão já vai comentar a respeito disso, mas tem uma coisa que você falou e que me chamou a atenção, é que o favelado realmente, ele tem o dom de se reinventar, mas ele se reinventa justamente por isso, porque falta, então, na falta de caminhos, de opções, você tem que reinventar, então, por isso que nosso avelado brasileiro, nós somos um povo criativo, porque realmente a gente tem que toda hora fazer um jeitinho, resolver um problema, toda hora a gente tem que tapar um buraco, então a gente, por conta desse esforço de ter essa criatividade, a gente acaba criando métodos pra isso, e eu queria que você fizesse o comentário também, Gideão, sobre o que a Tsunamita acabou de comentar aqui. Sim, acho que tem muita, isso que ela diz, isso que ela traz aí, tem muito da questão da sobrevivência, a gente, a romantização que existe, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, essa romantização é resistência, essa romantização é luta, essa romantização é suor, entendeu? Então, é justamente o que ela diz, e ainda mais ela sendo uma mulher de periferia, então, ela também leva isso na pele, que é uma menina também muito esforçada e que busca também buscar novos horizontes, então, é muito interessante isso, né, meu, então, tem uma questão também aí nesse sentido, que hoje eu vejo jovem, meu, é muito ativo, buscando cada vez melhor, pô, é que nem um tempo eu tava atrás aí, eu vi algum vídeo falando, ah, esses favelados ficam escutando música dentro do busão, no celular, seis, seis, cada um com uma música, é forró, é funk, mas, mano, da hora, ainda bem que o cara tá com um celular de última geração, que bom, mano, que bom, é, o consumismo tá aí, entendeu? É isso, e uma coisa também que eu costumo dizer que eu sempre via na favela, a gente, a gente, às vezes, não tinha oportunidades de lazer, de lazer claro, então, tinha que se reinventar ali, até mesmo na sua criatividade, porque o espaço da favela, ele tem muito dessa questão também, né, meu, do tipo, ele é pra subsistência, basicamente, pra moradias e comércio, então, até mesmo as pessoas se apropriam das ruas pra tirar seu lazer, né, então, é nesse sentido que falaram, né, criatividade, corre, e acredito que é por aí, né, mano? Exatamente, e o fato disso acontecer é justamente também, mais uma vez, pelo que a gente falou no começo da live, que é por conta da centralização dos espaços de lazer, e principalmente pela falta de diversão, pela falta de opções que tem, né, então, a gente acaba usufruindo do baile funk, por exemplo, porque é a única diversão acessível que nós temos, o baile funk, então, é muito, então, é muito complicado, as pessoas criticam, ah, sei o que, tá indo pro baile, pô, mas é o único lugar que ele pode estar, tá ligado? Ele é jovem, ele vai ficar em casa dormindo, tipo, não dá, ele quer se divertir, ele quer ir pra rua, o funk apresenta com alternativa, né, Gigi, a gente tem, normalmente as lives do Instagram são 40 minutos, e na última que eu fiz eles me derrubaram do nada, ficou horrível, e não nem consegui salvar o vídeo, então, você tem um minuto aí pra falar essas palavras finais, eu também vou agradecer o pessoal aqui, e... Eu acho que tinha alguma pergunta aí do Ricardo, desculpa interromper, tinha alguma pergunta aí do Ricardo, não sei, de alguém, alguns comentários aí? Na verdade, ele fez um comentário sobre o... sobre o... o muro, né, sobre pular o muro, e você respondeu, e você respondeu junto com a sua colocação, eu ia até fazer essa pergunta pra você, mas você acabou respondendo de alguma forma. Ah, que bom, que bom, acho que feliz, tô vendo algumas caras aqui conhecidas, de amigos, eu acho que é importante também, é... que não é fácil também a gente correr atrás por uma... por algo positivo, né, tem muita... às vezes tem muitas críticas, às vezes a gente se depara com situações que são inconvenientes, mas eu acho que o apoio da galera também é muito bacana, né, tipo, você poder postar ali, o cara compartilhar, curtir sua ideia, vir depois no Instagram trocar ideia, oh, gostei daquela fala, oh, você poderia melhorar também ali na outra fala, então, eu sempre busco nesse sentido, né, meu, eu tenho muito a aprender, eu acho que minha visão às vezes ela é muito particular também, mas eu acho que a democracia é isso, né, é eu falar, entender sua posição, e a gente construir, porque nem sempre existe uma verdade absoluta, né, eu acho que a gente tá aí pra evoluir, pra eu aprender com o Gabriel, pra eu aprender com a Tsunamita, pra eu aprender com outras pessoas, então é isso, eu acho que eu agradeço a oportunidade, o tema baile funk veio aí no final, mas é um tema muito delicado, e ao mesmo tempo é muito pertinente, importante, e aí o meu TCC falou um pouco sobre isso também, espero conseguir publicar, e aí quem sabe distribuir aí pra galera, né, mano, então, muito bacana, eu acho que eu fico muito feliz com essa oportunidade, fico muito feliz de voltar a trabalhar com você, justamente, eu já até falei com você, até que ponto isso é um propósito na minha vida, né, porque eu tento me distanciar dessas pegadas sociais, eu tento seguir o caminho que eu planejei, né, mas aí de repente vem, pô, vamos fazer esse trabalho, aí eu tento me esquivar, não consigo, então, aí eu também não consigo entender se é meu propósito, né, porque a gente costuma, por exemplo, a tentar gerar significados da vida, né, tentar entender qual o nosso papel social, qual o nosso, entendeu, entender o que eu sou, é muito filosófico essas paradas, então, eu me questiono muito, até que ponto eu, com algum projeto social, que pude ter mudado uma vida de uma pessoa, isso é importante, né, mano, e aí vai nesse sentido, eu nem mudei minha vida direito, fazendo aqui uma brincadeira, não é brincadeira, e eu, será que eu tenho essa capacidade, e essa, e essa sagacidade, essa humildade, de tentar mudar a vida do outro, e aí eu fico meio questionando, mano, será que é isso mesmo que eu quero, será que isso não é uma vaidade exagerada, mas assim, eu procuro entender a realidade, eu procuro entender o destino, e se tiver que parar hoje de fazer isso, tudo que eu já fiz, eu acho que, eu tô satisfeito, eu acho que a gente vai seguindo, eu acho que a vida é essa, vai experimentando, vai, vai, então, agradeço, agradeço você novamente, eu acho que eu também tava um pouco ansioso, é muito bom ver a galera aí também, que a gente cresceu, tem muita galera aí que a gente cresceu de Paraisópolis, tem alguns professores também, então é isso, acho que é por aí, e aí, desculpa te interromper, acho que eu já acabo falando muito, mas assim, retorno a dizer, que quem tiver interesse de participar com a gente, seja de qualquer, de qualquer forma, numa indicação, ou quero participar, ter uma ideia, vamos sentar junto e conversar, então, acho que quem quiser agregar, tamo junto, tamo com o espaço aberto aí, tudo que vem pra agregar, vem pra somar, e automaticamente multiplicar, então, mano, é por aí, velho. velho, eu não sei que milagre, eles vão derrubar a gente, mas tá bom, acho que deram o tempo pra gente se despedir, então, é o que o Gideão falou mesmo, gente, é, bom, a Sunamito comentou, realmente, a live vai ficar salva aqui, a gente vai tentar ver como coloca ela no YouTube também, é, no canal, Gideão, o nome do canal é? Ah, o nome do canal que, no qual eu fiz parte, e tem um primo meu que é dono dele também, ele se chama Fala Jovem, então, é esse canal que a gente vai, é, tentar postar o futuro documentário, a gente não tem nenhum cronograma ainda no sentido de, tamo com a ideia, né, e, e aí, provavelmente, no início do segundo semestre, acredito que esse documentário esteja pronto, se o Namita falou, me chama que eu vou, ela que tem umas, umas pegadas aí, nas questões de social mídia, pode ajudar bastante também. Já vamos criar um grupo já, e quem quiser agregar, o que o Gideão falou, quem quiser agregar, quem tiver conhecimento de roteiro, gravação, enfim, a gente, é, eu tenho uma rede de contato muito boa, o Gideão também, e eu tenho certeza que se a gente acionar qualquer pessoa da nossa rede, eles vão vir ajudar a gente, porém, a gente quer oportunizar, priorizar, e agregar quem de fato mora na comunidade, então, se você que mora na comunidade, tem esses conhecimentos aí, do audiovisual, do Instagram, enfim, tudo que dê para agregar, por favor, procura a gente, que a gente logo menos vai fazer uma reunião, vai se organizar, e vai pensar em como, como tocar esse projeto em conjunto. é uma ideia nossa, mas é uma ideia de, é uma ideia nossa, mas é uma realização para todos, é um sonho de todos, não vai potencializar só o Gideão, vai potencializar diversas pessoas da comunidade, enfim, então, eu só queria expressar meu sentimento de alegria, e meu sentimento de gratidão por estar aqui com esse cara, que é um cara de ouro, eu tenho o maior prazer de chamá-lo hoje de amigo, e de construir isso, eu tenho certeza que a gente vai impactar a vida de muita gente, a partir da nossa intervenção, então é isso gente, boa noite aí para todo mundo, o tempo, ele realmente é algo precioso, e se vocês pararam de fazer alguma coisa durante o dia, para estar aqui, é porque realmente, a fala dele, a minha fala, faz sentido para você de alguma forma, então, de algum momento, de certa forma, eu quero agradecer muito, muito pelo tempo dedicado de vocês, para estar aqui, ouvindo a gente, a gente teve aqui um sucesso muito bacana, teve até um pico de 20, 22 pessoas assistindo a gente, ao vivo, então, é um número muito bom, para o momento, está tendo jogo do São Paulo agora, daqui a pouco tem jogo do Brasil, as pessoas estão aqui, então, a gente vai, vai conseguir, fazer isso de uma forma muito bacana, e a gente contar muito com vocês, gratidão, Gideão, obrigado cara, tamo junto, e vamos fazer. Obrigado a você, mano, e acho que só para finalizar, esse ponto que você falou aí, quando você diz, que as pessoas estão aqui, e concordam com a gente, e se não concordar, está tudo certo também, a gente pode trocar uma ideia, eu posso melhorar o meu posicionamento, eu posso de alguma forma, abrir também a mente do outro, a gente pode agregar nesse sentido também, eu acho que apesar de ter como foco para exópolis, eu acredito que se alguém aí de fora, tem algum conhecimento de, pô, essa história dessa instituição, ou a história desse jovem é muito bacana, pô, indica a gente, a gente vai atrás, a gente vai conversar, claro que o foco é para exópolis, porque é onde a gente está, né, onde a gente nasceu, onde a gente tem um convívio, onde a gente tem os nossos contatos, mais rápidos e melhores, deslocamento e etc, etc, mas assim, eu vejo que se aparecerem outras oportunidades aí, pô, vou contar a história do Renato da Capoeira, vou contar a história da casa do Zezinho, sei lá, vou contar a história lá, de alguém da favela da Borracha, sei lá, e qualquer outra, a gente está aberto, entendeu? Então estamos juntos, estamos juntos e é isso, vamos continuar no corre, vamos pular o muro, vamos sonhar, e é o que eu costumo dizer, se a gente não chegar lá, pelo menos a gente tentou, entendeu? Então a culpa não vai ter, entendeu? A gente correr atrás, não é isso. Exatamente, e essa live veio hoje justamente para a gente ser cobrado, quando a gente estiver desanimando, pô, e aí, vocês falaram que ia fazer o negócio, como é que está? Aí a gente volta para o pique, então agora, a partir de hoje, não tem volta, a gente vai seguir adiante mesmo. Então, meus mais sinceros agradecimentos, e vamos construir, vamos fazer acontecer, sim, mano, vai ser top demais. Valeu, agradeço meus amigos, né, acho que, opa, é, pô, muito bom, agradeço minha família, agradeço também seus contatos, eu estou aberto aí, quiser mandar um DM aí para a gente trocar ideia, vamos trocar ideia, e é isso, estamos juntos, e é isso, obrigado, 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 e vamos no corre, estamos juntos. Estamos juntos, meu parceiro, valeu, valeu, é um grande abraço, e a gente vai conversando, obrigado a todos aí. Fechou, estamos juntos, valeu. Tchau. 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 E lá, ok? Ok, pois não, pois não, pois eu vou. Ok, pois, ok, pois, ok. Uh-huh.